Oi gente, ore mesmo sem vontade, ore desanimado, ore chorando, são as lições que a gente vai aprendendo, ore andando, ore sentado, ore em pé, ore de joelhos, ore no ônibus, ore quando estiver triste, ore na alegria, ore na tribulação e ore quando estiver cansado. Mas você nunca deve deixar de orar, onde tem oração tem a presença de Deus, onde tem oração tem vitória. Tenha confiança de que uma vida em comunhão com Deus nos dá certeza de que a porta aberta é exatamente o que eu preciso passar e que a porta fechada também é Deus me dizendo que não me cabe passar por ali nesse momento. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, em todas as coisas. Ele nos guia, Ele te guia por caminhos perfeitos, caminhos que precisamos trilhar em nosso amadurecimento. Por isso que Ele permite as tempestades no barco, para que você cresça e as pessoas percebam e você perceba que é Deus quem está levantando a você, pois através de suas vitórias o nome dEle é glorificado. Sempre, sempre será glorificado. Tenha medo de Jesus não estar no barco com você quando a tempestade vier, pois acredite, a tempestade sempre vem. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Com Jesus nós tudo podemos. Tchau!